E olha só galera, mais um cliente do Mercado Pago que foi surpreendido de forma positiva nesse início de novembro com a liberação da função crédito no cartão, é isso mesmo. Então fica até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês o print desse inscrito aí, tá galera? Foi um limite aí bacana inicial e antes de começar já quero saber se você tem o cartão de crédito do Mercado Pago e se você recebeu aumento de limite por esses dias aí no seu pretinho, tá? Deixe aqui nos comentários qual foi o valor liberado. Fala pessoal, o Severo aqui chegando com mais um vídeo para o canal do Severo Cartões e hoje mais uma vez vou compartilhar a liberação da função crédito para mais um cliente do Mercado Pago. Então já deixe aí abaixo seu like e vem comigo. Vale lembrar que esse cliente não tem portabilidade de salário junto ao Mercado Pago, tá galera? Simplesmente movimenta a conta aí de vez em quando, tá? Já outros clientes que após fazerem a portabilidade de salário, em 15 dias já estão recebendo a função crédito no Mercado Pago. Só que não é para todos, tá? Tem muitos que fazem e acabam reclamando porque se passaram 90 dias e até o momento eles não conseguiram a função crédito no cartão Mercado Pago. Como eu falo, o Mercado Pago é bem complicado aí de se entender as análises. Tem clientes que não movimentam nada na conta, absolutamente nada, e é surpreendido aí com limite de 4, 5, 6 mil reais, Enquanto outros que estão aí batalhando, lutando aí, comprando, fazendo transações no Mercado Pago, acabam recebendo o limitezinho lá embaixo, né? Mas enfim galera, sem enrolação, tá aí na tela pra você o print com limite desse cliente aí do Mercado Pago, que foi surpreendido nesse início de novembro. Você tem até 3.500 reais para usar hoje e pagar depois, isso é só o começo, seu limite pode aumentar conforme você usar o cartão e pagar no prazo, né? Então o Mercado Pago, ele costuma também aumentar o limite dos clientes através do uso e também do pagamento em dia, tá galera? Então isso é muito importante, mas também não é o segredo aí que vai garantir o aumento de limite, né? É apenas um dos passos pra você estar conseguindo o aumento de limite aí a cada 6 meses. E com certeza esse limite inicial pra esse cliente foi um presentaço aí do final de ano, né? Eu tenho certeza que dá pra ajudar bastante nessa reta de final de ano, a fazer ali uma compra específica, né? A comprar o presentão da família e vale lembrar, sempre utilize o crédito com sabedoria, tá? Não vai sair por aí estourando todo o limite do seu cartão de crédito, pois você pode ter problemas no futuro. Pois é galera, não tem mais é isso, né? Passei aqui apenas pra compartilhar com vocês esse cliente que foi surpreendido com a função crédito no Mercado Pago sem portabilidade de salário, tá? Quero saber, você também conseguiu função crédito no Mercado Pago nesse mês ou aumento de limite? Deixa aqui abaixo qual foi o valor liberado. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Query